E uma colisão entre motocicletas deixa um homem morto e dois feridos entre eles, uma criança. No município de Epitacionário, o acidente aconteceu em um ramal. Como é que acontece o acidente em ramal, hein, amigo? Não é? Não passa quase carro, não passa quase ninguém. Reportagem é de Almir Andrade. Cadê o Almir Andrade? Roda as imagens, Rui. O acidente aconteceu no ramal do 20 do município de Epitacolândia. As duas motos se chocaram de frente. O motoqueiro que conduzia essa moto morreu na hora. A pancada foi tão forte que a frente das motos ficaram totalmente danificadas. A polícia técnica foi no local para registrar esse acidente fatal. De acordo com informações da polícia, um dos motoqueiros foi ultrapassar o caminhão escolar numa curva. Foi quando bateu de frente com a outra moto. O sargento Antonino, da Polícia Militar, falou como que a polícia ficou sabendo desse acidente. Almir, nós foi por um acaso. Nós estávamos indo no quilômetro 28 a 2 quilômetros de ramal, do lado esquerdo. Mas me deu na mente de pedir para os colegas entrarem aqui a 1.500 metros do lado direito. E se deparamos desse acidente aqui. E chegando no local, como vocês podem ver, estavam as duas motos. E segundo informações de vizinho, uma caminhonete prestou socorro às vítimas. A vítima, Ismael Dozila de Oliveira, tinha 31 anos de idade. De acordo com a polícia militar, no momento do acidente, ele estava sem capacete e levava uma criança na garupa da moto. Ele era sobrinho de Darley Alves e irmão do presidente da Câmara de Eptasolândia, veredor Daniel Dozila. Por volta das 19 horas dessa quinta-feira, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal em Rio Branco. O outro motoqueiro e a criança que estava na garupa da moto no momento do acidente, foram levados para o Hospital de Brasileia. Mas estão fora de perigo. O sepultamento acontecerá no final da tarde dessa sexta-feira. Com notícias de Eptasolândia, Almir Andrade, para o Gazeta Alerta.